A ovo, como esse outro idiota que fala sempre de mim, né, que o Cascão mandou pra mim o vídeo ontem dele de novo, porque parece que eu, acho que quando ele tá com a mulher dele, ele pensa em mim, chore por mim, porque não foi eu que te mandei embora da banda não, não foi eu que te mandei embora do SBT não, irmão, eu não mando ninguém embora, muito pelo contrário, eu trago as pessoas pra trabalhar junto comigo, e eu sou o cara do bem, eu nunca, em nenhum lugar, tô com 56 anos, eu nunca fui mandado embora de nenhum lugar, porque eu sou bom demais pras pessoas do meu entorno, até demais, até demais, eu não sou igual a você, que diga-se de passagem, ninguém gosta, todo mundo odeia, e eu nem o seu nome eu falo, porque eu sou tão feliz, cara, sou tão feliz que você, que você me deixa mais forte quando você fala de mim, quando você estiver transando com a sua esposa, não pense em mim não, por favor, isso se transar, e quando encontrar, vai pro outro lado, irmão, vai desgueio, não vem de frente, porque se vem de frente, a carreta passa por cima.